E a One UI 7 com Android 15 está quase chegando e eu vou te mostrar quais são as principais novidades que vai chegar para o seu Samsung, hein? Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi. E pessoal, temos grandes novidades chegando com a One UI 7 com Android 15 para o seu Samsung em breve. A primeira delas está aqui, uma novíssima central de controles reformulada, isso eu achei bem interessante. Algumas funções foram separadas para facilitar o acesso a esses recursos, a essas funções, vai te dar mais autonomia, então eu achei bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante é que finalmente a Samsung vai mudar esse ícone de câmera, o antigo era muito over, não era muito legal, só que o novo também vai mudar. Além disso, os ícones como geral vão mudar, temos aí pessoal, um novo Dark Mode bem parecido com o estilo dos iPhones, né? E lembra do ícone da câmera que vai mudar? Ele vai ficar assim no modo normal e no Dark Mode vai ficar muito mais lindo, eu curti pra caramba. Outro recurso que também vai chegar e todo mundo vai adorar, esse aqui pessoal, vai dar um up no seu Samsung, né? São os novos widgets, pois é, vai mudar, teremos novos empilhamentos de widgets, melhorias nessa função que todo mundo já adora e já chegou aí há um tempo. Pessoal, agora sim, aqui temos uma novidade bem interessante, um novo recurso que basicamente é uma perfumaria, uma reformulação. O ícone de bateria vai deixar de ser desse jeitinho aqui com a porcentagem fora, pra ter esse formato de pílula muito mais bonito, muito mais minimalista. Eu curti, se você curtiu, comenta aí o que você achou desse recurso. Pessoal, olha só, sobre o player de mídia, aqui tá a cereja do bolo do seu celular Samsung na One UI 7 com Android 15. Aqui teremos um controle máximo de tudo que você escuta, dos seus dispositivos conectados, além do controle de ruído do seu Galaxy Buds 3 Pro ou versões aí superiores ou inferiores também. Pessoal, essas são as principais novidades da One UI 7 com Android 15 que eu trago pra vocês em um vídeo super rápido. Se você quer um vídeo mais detalhado, comenta aí, pessoal. Eu sei que normalmente muita gente não chega até o final do vídeo, pula, enfim, mas... Preciso muito de você, preciso da sua participação, preciso do seu like, do seu comentário, porque você vai junto comigo ativar esse algoritmo de YouTube e distribuir esse vídeo pra várias pessoas que têm celular Samsung. Então é importante você deixar o like, se inscrever e comentar qual é o modelo do seu celular Samsung. Eu vou ficando por aqui em busca de outras novidades, tudo que sair sobre a nova atualização da One UI 7 com Android 15. Eu corro aqui e conto tudo pra vocês, hein, pessoal. Posso contar com o seu like, posso contar com a sua inscrição e com o seu comentário. Vou ficando por aqui e você fica tech, fica ler. Até o próximo vídeo, hein, pessoal. Tchau, tchau.